Olá, internautas da Rádio TV Web Luz. É um grande prazer estar aqui com vocês. Vamos tratar no dia de hoje sobre o capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, que traz a primeira das bem-aventuranças, Bem-aventurados os aflitos, no sub-item que envolve motivos de resignação. Jesus nos tem apresentado todo um leque de informações tidas e interpretadas como sendo libertadoras pelo fato de serem informações dirigidas ao Espírito que é o que cada um de nós é. O Espírito que foi criado simples e ignorante, envolvido com as leis e principalmente uma lei chamada Lei de Liberdade, que abre precedente para uma vereda chamada livre-arbítrio, que te permite então ir e vir no momento e da maneira que quiser, permite com que você opte e decida da maneira como lhe aprover também. Só que, para que seja possível que o Espírito cresça, para que seja possível que o Espírito se desenvolva, há necessidade de que ele venha a se envolver com um determinado instrumento que lhe permita então absorver do meio as impressões, as informações, no sentido assim de que, em razão do Espírito ser inteligente e racional, tais impressões e informações recolhidas vão lhe permitir o estabelecimento da comparação. E em comparando, virmos então a interpretar o que Paulo de Tarso vinha a dizer, Tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Se assim ou é, o corpo físico nos tem apresentado então a oportunidade de nos impressionarmos em razão daquilo que o ambiente tenha apresentado e proporcionado desta forma ao Espírito todo um acúmulo de informações, todo um acúmulo de aprendizado que lhe proporciona então aquilo que possamos interpretar neste instante como sendo o conhecimento adquirido. Mas há necessidade de que interpretemos que, se o instrumento nos foi proporcionado e se este instrumento chamado corpo físico é finito, então em inúmeras encarnações estivemos envolvidos momentaneamente com o corpo e envolvidos também com ambientes que nos proporcionaram o aprendizado. O corpo nos tem proporcionado a oportunidade de nos relacionarmos e no processo dos relacionamentos passamos então a interpretar as individualidades. As individualidades que se apresentam em razão das experiências individuais com as quais tenham se envolvido e dentro desse pressuposto nem todos puderam aproveitar as experiências da melhor forma possível fazendo com que desta forma as apresentações individuais se mostrem totalmente diferentes. Então no processo dos relacionamentos nós temos nos envolvido com os indivíduos que se apresentam de formas diferentes e só é possível o aprendizado em razão das diferenças existentes. Isto então nos tem proporcionado a oportunidade do aprender pelo fato de interpretarmos aquilo que nos atende daquilo que não nos interessa. assim sendo, todas essas experiências estiveram envolvidas com encarnações com as quais estivemos envolvidos e dentro daquilo que se interprete como sendo o então o direito de ir e vir aquilo que se interprete como sendo livre-arbítrio há de se interpretar que nos mais variados instantes e momentos das encarnações transatas, atávicas, passadas, nem sempre as opções e as decisões foram as melhores possíveis. Então se o espírito foi criado, voltado para evoluir, inevitavelmente que num determinado instante haverá de interpretar que certas questões com as quais veio a se envolver não foram as melhores possíveis e tais opções e decisões chegará à interpretação de que foi uma grande perda de tempo. Por questão de proporcionalidade por estarmos envolvidos num planeta físico com um corpo físico, a vivência dentro desse pressuposto vai nos proporcionando então a busca por sensações condizentes àquilo com as quais estamos envolvidos e termos estado por demais envolvidos com as questões físicas num corpo físico e valorizando sensações físicas passaram a fazer com que nos esquecêssemos de quem manda no quê. Esquecemos de que o espírito é a parte mais importante. Esquecemos de que o espírito é que se encontra no controle do corpo. Esquecemos que é o espírito que se encontra necessitado do aprendizado estando no corpo e no planeta. Então muitas decisões e opções foram equivocadas e num determinado instante passamos a interpretar que a lágrima que fizemos com que escorresse pelo canto dos olhos alheios, o mal-estar proporcionado a um sem número de pessoas, passamos então a interpretar que tudo isso foi uma grande perda de tempo, que enlouquecemos, que nos equivocamos e a única e melhor maneira de fazer com que exista uma reparação para o espírito no sentido de que ele possa vir a se renovar é encarnando de novo. Então, para todo efeito com o qual venhamos a nos envolver, há necessidade de interpretarmos que existe uma causa por trás. O mal-estar que se sente é um efeito. Aquilo que interpretamos como sendo algo que nos proporciona imensa dor, imenso desgosto, imenso constrangimento é efeito. A causa de todas estas questões encontra-se então antes. Como os bons espíritos dizem, se não é uma causa da encarnação vigente, é condizente então a problemáticas que se deu em encarnações passadas. E por incapacidade de interpretarmos esta questão pela ótica do bom senso, nos voltamos então para a observação emocional das questões. Aquilo que nos tem afetado emocionalmente nos atinge. A dor, o sofrimento que se apresenta e que interpretamos por esta ótica, ao invés de interpretar pela ótica do aprendizado, nos tem proporcionado mal-estar. Disso então nos envolvemos com as reclamações, disso então passamos a mal-querer, disto então nos esquecemos da imensa concessão e oportunidade que nos foi proporcionada de estarmos novamente no corpo, para que, em estando no corpo, seja possível o desenvolvimento de um processo renovador. que seja possível o envolvimento com a busca por desconstruirmos determinados conceitos, determinadas posições, determinadas manifestações que se deram antes, onde no acúmulo de tais sensações, de tais manifestações, acabou se gerando então costumes. e muitos dos costumes com os quais estamos envolvidos e apresentando neste instante, são decorrentes de manifestações que se apresentaram de maneira repetitiva em estados, em momentos anteriores. todos os momentos que se mostram difíceis, circunstâncias, circunstâncias, situações pelas quais venhamos a passar e que no nosso entendimento apresentam-se como sendo altamente complexas, doloridas. tudo isso necessita ser interpretado, tudo isso necessita ser compreendido, necessita ser entendido como sendo efeitos que se apresentam, proporcionando a oportunidade de desenvolvermos o fortalecimento interno, desenvolvermos o ânimo e desenvolvermos principalmente a perseverança no nosso Senhor Jesus Cristo e em nós mesmos, como sendo ferramentas que nos estão sendo proporcionadas para que vençamos a nós mesmos, no sentido de que seja possível debelarmos as fragilidades anteriores que se apresentaram como causas manifestadoras dos efeitos que inevitavelmente haveriam de ocorrer. Assim sendo, quando os bons espíritos apresentam os motivos de resignação, estão falando única e exclusivamente sobre a necessidade de buscarmos interpretar um pouco mais e melhor as situações e buscarmos aceitar aquilo que se tem apresentado como um instrumento reparador. Não se trata de crime e castigo, não se trata de processo violento de cobranças, mas sim trata-se de um processo natural de acerto de nós para conosco mesmos. As questões, elas são sempre individuais e necessitam que sejam vistas desta forma. Em nenhum momento poderemos dizer que agentes terceiros foram os responsáveis, foram os causadores, ou pela desdita, ou pelo momento difícil, ou pelo mal-estar que tenha se dado. As questões, elas são nossas. As questões, elas são individuais. E em muitas situações, a rebeldia, a intolerância, são os maiores causadores da manifestação e manutenção do mal-estar, chamado dor e chamado também de sofrimento. Então, resignar-se não é sinônimo de passividade bovina. Resignar-se é buscar interpretar da melhor forma possível o que tem se dado e o que se pode retirar de melhor daquilo que se apresentou. Possibilidades de mudanças de conceitos. Melhor observância de preceitos que se fazem extremamente importantes de serem notados, de serem interpretados. uma maior valorização de todos aqueles que se encontram ao nosso redor, de todos aqueles que orbitam ao nosso redor, como sendo os instrumentos que nos têm chamado a atenção para que possamos interpretar a possibilidade de irmos quebrando determinadas amarras, de irmos quebrando determinadas resistências existentes em nós mesmos por nunca termos aceitado, por nunca termos concordado, por nunca termos conseguido interpretar as apresentações alheias pela ótica daquilo que elas compreendam, pela ótica daquilo que elas entendam. Porque o que geralmente tem se dado é uma enorme observação condizente àquilo que nós queríamos que o outro fizesse, a maneira como nós queríamos que o outro se portasse, a maneira que nós queríamos que o outro pensasse e como trata-se de questões individuais e não daquilo que nós queiramos, então nos constrangemos imensamente pelo fato de que aquilo que tanto gostaríamos que ocorresse não veio a se dar. Há necessidade de que nos acalmemos mais. Resignar-se é tranquilizar-se mais. Resignar-se é acalmar-se mais. Resignar-se é abrir-se para outras e novas interpretações sem que a cobrança venha a se dar por aquilo que se interprete como sendo a nossa ótica de observação, mas sim buscar interpretar também a ótica do outro, a ótica alheia, por aquilo que se interprete como sendo o que ele traz de antes como forma de observar as coisas. Os outros não se apresentarão por aquilo que sejam as nossas determinações, mas vão se apresentar pela sua maneira de pensar, pelo seu tempo de entendimento e compreensão das coisas e dos fatos. E nessa miscelânea então de apresentações passamos a ter a necessidade de buscarmos aquilo que de melhor venha a nos atender na interpretação que se tenha como sendo os instrumentos que poderão fechar as nossas lacunas que ainda se encontram abertas, as lacunas que apresentam ainda dificuldade interpretativa. por isso que os bons espíritos nos deixam a informação que seria muito importante e interessante que interpretássemos as coisas pela ótica não da reclamação, não da intolerância, não da impaciência, mas que pudéssemos interpretar todos estes momentos que se tem apresentado como sendo difíceis doloridos como sendo aquilo com o qual estamos envolvidos neste instante mas que nos libertará nos liberará de séculos de dor e de sofrimento posterior aquilo que de melhor interpretado neste instante aquilo que possa ser acolhido como sendo algo que por mais que não queiramos interpretar como sendo benéfico mas que seja aceito que seja compreendido que seja entendido e que nos libere da revolta tudo isso que possa ser acalentado neste instante da melhor forma possível como sendo aprendizado que estamos tendo e que está desconstruindo posicionamentos de resistência que se montaram antes nos libertará de séculos de dor e de sofrimento posterior é como que alegoricamente pudéssemos interpretar um credor que nos liberasse que nos libertasse da dívida que esse credor pudesse nos dizer o seguinte que a partir daquele instante se pagarmos a centésima parte da dívida que possuíamos ele nos liberará de todo o montante nos liberará de toda a dívida pagando uma centésima parte toda a dívida vai ser esquecida alegoricamente da mesma forma Deus tem trabalhado conosco tem relevado o grande quinhão de causas que tenhamos constituído é pai e como pai sabe o que possa ser de melhor para o seu filho mas como ama profundamente também libera o pouco que tanto reclamamos o muito pouco que achamos que tem dolorido absurdamente o muito pouco que tem se mostrado como sendo algo que nos tem proporcionado algum dissabor é a centésima parte de uma dívida muito grande que está sendo liberada na totalidade e nós não temos tido a condição de interpretar isso não temos conseguido analisar pela ótica do benefício divino não temos sabido agradecer não temos sabido interpretar não temos sabido compreender e Deus que é pai opera em razão do imenso amor que tem por cada um dos seus filhos então a encarnação ela nos tem apresentado uma oportunidade ímpar de renovação em nós mesmos de acerto interno emocional em nós mesmos ela nos tem proporcionado os instrumentos necessários para que saibamos lidar de maneira melhor conosco mesmos e através disso virmos a desenvolver e aumentar a crença a fé naquele que tem assumido a responsabilidade na transmissão das informações libertadoras dizendo em todos os instantes eu sou o caminho a verdade é a vida e ninguém irá ao pai se não por mim continuaremos essa nossa conversa no nosso próximo programa muito obrigado um grande abraço a todos e aí e aí e aí Legenda Adriana Zanotto